Se preparem pra essa experiência, vocês estão preparados, com vocês, e a origem. Depois que você chegou, eu acho que esse amor, não vai se acabar, mas vai ser você. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Vem ver o resto dessa vida contigo, ser para sempre o seu melhor amigo, da minha mão pra você segurar. Eu vou te amar, só quem tá feliz, joga a mão em cima, joga a mão em cima. Bebindo ali, eu vou te amar, eu vou te amar. Bebindo ali, eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Nas noites em claro, que eu vivi sem você, o vento traz seu cheiro a toda hora, assim fica difícil te esquecer. Esse alô, a sua vez falar, queria que ela fizesse um favor pra mim, te encontrar e te cantar, o quanto que eu sofri. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o nosso sonho de amor infinito, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Eu e você, vivendo isso, o seu sonho de amor infinito, e quando a vez限定, e quando a vez chegar, eu vou estar aqui. Pra mim O riso lindo do carro e do grande corpo ao violão Malvada me pegou de jeito E nasceu com seu beijo Será que é amor? Logo em cima e canta aí A liga dos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Me prendeu no seu quarto A liga dos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Que prendeu no seu quarto A liga dos beijinhos de mel A liga dos beijinhos de mel Na cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Que prendeu no seu quarto A liga dos beijinhos de mel A liga dos beijinhos de mel Tu me derrubou do cavalo Da cama me levou pro céu Tu tirou o vaqueiro A liga dos beijinhos de mel A liga dos beijinhos de mel Tu tirou daqui a pouco Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Que prendeu no seu quarto Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Tu tirou o vaqueiro dessa alma e da mão Por sempre que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que não sou maluí Tenho tudo amordado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar, mulher Você tá com o seu amor E chega mais pra perto, vem Eu metalei, vem amanhã Faz tempo eu oro pra você E você já fica me dando Não para de me irrar, você fica comigo Fica comigo, vem Dar o teu ver, provar o meu veneno Salve o meu povo, teu fervendo Por sempre que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que não sou maluí Tenho tudo amordado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar, mulher Você tá com o seu amor Receba mais pra perto, vem Chega mais pra perto, vem Chega mais pra perto, vem Vem, mamãe Você tá com o seu amor Quero te agarrar, meu peito Chega mais pra perto, vem Cê sabe eu sou seu amor Quero te agarrar no seu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem É o rei da Reina de vida Vem, mamãe, vem 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 Fala na minha cara, na minha cara 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 Fala na minha cara Fala na minha cara Fala na minha cara, na minha cara Fala na minha cara Fala na minha cara Fala na minha cara Fala na minha cara Se der saudade Fala na minha cara 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 Mais ou menos assim Não, na verdade eu digo É o que digo Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração E ele no lugar dele Eu posso ser cobaia Nesse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a precieza que ele perdeu Vê se não volta Não volta pra ele Coloca alguém no coração E ele no lugar dele Eu posso ser cobaia Nesse beijo aí Que não é meu Só pra fazer raiva Mostra a precieza que ele perdeu Vê se não volta Só pra dar mais um apaixonado Apaixona aí, vai Apaixona, apaixona Jovem e acidentes Marulão de ira Apaixona, velho O Frank Lucioli Tamo junto, meu compadre Ó, vai lá E o ganho Hoje é onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Dormir a mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou E a aliança no dedo Brinca o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve ir Com água fria Só quem salta dá mais um apaixonado Joga em cima, joga em cima Joga em cima, joga em cima Eu e você Oi E que era amor pra vida inteira O quê? Eu te amo Já E minha vida sem você Não faz sentido Faz sentido Fica pra sempre Vem pra aqui Comigo Eu te amo Corta na pega Eu e você Já tava inscrito Nas estrelas Quer amor Pra vida inteira Eu te amo Corta na pega Eu e você E minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre Entra aqui Comigo Eu te amo Corta na pega Corta na pega Oh 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 Seguindo ali Fala onde eu vou Não bota a pegar Oh Bota a pegar Meu prefeito Reino A prefeitura Tem água fria Oh Festa pra vida Oh 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 Meu Deus do céu E eu te amo E eu te amo Eu te amo Tanto Manda mais Boa aí Bora Vamos atualizar Abra aqui Oi Oi Não vou mais me subir Meu Deus Eu abrigo Afeita Amedulando O amor Não 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 sei E sempre Procurar E sempre Ouvir Desculpa Vamos É que o dia De tudo É que eu sempre Falo E mudou A ideia Eu te vejo Eu me derreto Todo Quero ir no teu meio E querem Do teu corpo Teu corpíteo E mais um amor Olha eu aqui Canção Solta a voz Enquanto Solta a voz Enquanto Aí Meu coração Que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento Ser frio Aos teus beijos Meu coração Que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca Pra você Eu não aguento mais Eu me reino Aos teus beijos Eu falo Falo Que vou tomar Fé Tô E lá na cara Mas desejo Toda vez Nobrela Joãozinho Opaixona aí Vem vai Essa é sucesso Isso é mais um sucesso Isso é mais um sucesso A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que eu nunca pensei E o sentimento é mais Que esse prazer Que você me dá Não quero te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu rosto Mas quando acaba tudo Eu vou fazer o bem Eu corro pro braço De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais Seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Não posso negar Que viagem é meu corpo Seu beijo é meu vício Seu coração Mas quando acaba tudo Onde o vazio é Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer Mas seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Sou dependente Não é você Vai quentar mesmo se abaixando E fala Olha só Vai quentar mesmo se abaixando E olha só E olha só Olha só Eu vou pros braços Não só Eu vou me�� É bom Que rhyme Guilolinha, Japãozinho da Cachoeira Japãozinho da Cachoeira e quem, Lulinha? Tem algum bagaceiro raiz aí? Tem algum bagaceiro raiz? Quem gosta da cachorrada aí, hein? Eu tenho certeza que tem Cadê os cachaceiros de plantão? Os cabos que gostam de mulher Os homens que gostam de mulher Levanta a mão pra cima Eita, os cabos machos da gota serena Minha banda, manda mais um aí Que é sucesso, Japãozinho da Cachoeira e Guilolinha, bora Japãozinho da Cachoeira e Guilolinha Olha a pele que eu vá Aquele cavo ali é bagaceiro raiz, viu? Eu conheço o meu bondado dele E meus parceiros me ligaram Vem contando onde é hoje Quem tem fai, não se mantendo Onde é que vai gerar? Não sei onde vai ser Eu sou da companhia Sou bagaceiro raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Contar onde está é pontaria Vem a noite viradinha Carro gostador Vem a noite viradinha Carro gostador Atenção Pesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou Contar onde está é pontaria Vem a noite viradinha Carro gostador Atenção Pesa cheia de gatinha Vem a noite viradinha Carro gostador Atenção Pesa cheia de gatinha Carro gostador Desenção Pesa cheia de gatinha Vem a noite viradinha Fernandes, dama Fernandes, dama Vem meus parceiros me ligaram Vem contando onde é hoje Quem tem fai, não se mantendo Onde é que vai gerar? E eu não sei onde vai ser Só pra acompanhar, só pra gasteiro raiz Qualquer lugar é lugar E se quiser saber, pra onde eu? Vou pra onde, tem portaria, ver a noite Viraria carro, lançador de cem Pesa cheia de nomes E pra onde, tem portaria, ver a noite Viraria carro, lançador de sol Curtindo e guio e lulinha E se quiser saber, pra onde eu? E pra onde, tem portaria, ver a noite Viraria carro, lançador de sol Pesa cheia de gadeiro Vou pra onde, tem portaria, ver a noite Viraria carro, lançador de sol Pesa cheia de gadeiro E pra onde, tem portaria, ver a noite Viraria carro, lançador de sol Pesa cheia de gadeiro Vou pra onde, tem portaria, ver a noite Viraria carro, lançador de sol Pesa cheia de gadeiro Pesa cheia de gadeiro Pesa cheia de gadeiro Pesa cheia de gadeiro Opa, filha, fé Opa, filha, fé Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa Não é pra ir tomar café Tem café É pra relaxar Me deixa louca Tem café É pra relaxar Me deixa louca Eu gosto quando você vê que é louca Fica assanhada Fica todas louca Não faz gracinha pra eu tirar É impossível E comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faz Fica sem seu raqueiro Eu deixo a vida Sem graça Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa Que não é pra ir tomar café Tem café Mas primeiro chá Que é pra relaxar Me deixa louca Tem café Mas primeiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica todas louca Não faz gracinha pra eu tirar A roupa Quer vir por cima E comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faz Fica sem seu raqueiro Deixa a vida sem graça A metaleira A metaleira do Zaquele E Guilu Vem cá Vem cá Fica lá na tua casa Eu vou tomar hoje Me manda Manda mais uma Vai Sai do meio Só quem tá feliz Joga a mão em cima É culpa É culpa É culpa A louca 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 E não muda Que hoje A questão é De área de bagaceira A barra tá loucada A derrubada E perfeita O paredão Tocando arrodilhado De mulher Hoje eu amanheço E na lente de pé E é de desmantelo De beijar, fazer amor Eu tô de área fria Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão em cima É culpa 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 E na lente de pé E na lente de pé E na lente de pressão É de área de bagaceira A barra tá lotada De voar de beber O paredão Tocando arrodilhado De mulher Hoje eu amanheço E na lente de pé E na lente de desmantelo De beijar, fazer amor Aqui não tem limite A farra do interior Sai, sai de um bebe O paredão Tocando arrodilhado De mulher Hoje eu amanheço Virar de bebê Virar de bebê Porque não tem limite A farra do interior Sai, não bebe Ao fechar aqui pra do sonho Uhul Má de bravo Pá de ser Eu vou guardar Não tem paixão Olha a pegada do aqui Repertório novo Repertório novo aqui Lulinha Meu compadre Ele tá aqui Não sei onde é que ele tá Mas o dono da canção Tá aqui O meu compadre Léo É Léo, né? Vai, Lucas Eu esqueci Que eu sou mais esquecido Que tu na risa Léo, Léo, né? Ela se garante Minha metaleira Bota a pegada aqui Repertório novo, vai Manda mais uma, manda mais uma Na quinta, nós se prepara Na sexta, nós já emenda Sábado tem vaquejada Vamos vulgar o sistema Capa louca da boiada Putaria é o sol É festa no interior Mulher, cachaça e forró E na quinta, nós se prepara Na sexta, nós já emenda Sábado tem vaquejado Vamos vulgar o sistema Capa louca da boiada Putaria é uma só Capa louca da boiada Cachaça e forró Eu quero é ficar louca Minha mota que gosta do desmanter Eu quero é ficar louca Minha mota que gosta do desmanter E se garante Se garante A vaqueira se garante Se garante Se garante A vaqueira se garante Se garante Se garante Se garante A vaqueira se garante Se garante Se garante A vaqueira se garante Segura E na quinta nós se prepara, na sexta nós já emenda, sábado tem laqueada, vamos mudar o sistema, capa louca, na boiada, a putaria é uma só E na quinta nós se prepara, na sexta nós já emenda, sábado tem laqueada, vamos mudar o sistema, capa louca, na boiada, a putaria é uma só E se garante, se garante A vaqueira se garante, se garante, se garante A novinha se garante, se garante, se garante A vaqueira se garante, se garante, se garante, se garante A vaqueira se garante É o Léo Souza e Guilherme Olha a pegada, pegada de vaqueiro Olha a pegada, pegada de vaqueiro Tamo junto, misturado Essa daqui é tua, né? Essa é nossa É nossa Deus abençoe O nome dele é Léo Souza, a fera das vaquejadas Tamo junto, misturado Agradecer primeiramente a Deus de ter essa música no repertório de vocês Ontem liguei pra meu pai e pra minha mãe E quando eu falei pra eles, eles não acreditaram que essa música tinha entrado no repertório de vocês Então, eu quero saber se aqui tem vaqueiro Essa dupla de vaqueiro tem que sair aqui, esse trio de vaqueiro Tem vaqueiro aí? Me dá um som maior, minha banda Me dá um som maior E mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer E todo mal da minha vida Só vendo o seu proceder E seguiste dos meus encalços Com sorriso e beijos Me deixando anucidado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Ei, embriagado Meu irmão, tamo junto Sucesso, brigadão Que Deus abençoe Tamo junto Obrigado pelo espaço Sucesso sempre, meu irmão Tamo junto Tira Tira Moral de ira Muda na água, na porta, no rosê Me ama no beijo, com um pouco de estande Desafaz que eu tô na onda, no canto Tipo o Rode, onde? Contra a vida, vem por cima Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima Toma, 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 toma Tipo o Rode, onde? Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! Olha, velho! Vem, 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 vem Na rua, na água, na porta, no rosê Me ama no beijo, com um pouco de estande Desafaz que eu tô na onda, no canto Seis de nove, é lá, no mil Na rua, na água, na porta, no rosê Me ama no beijo, com um pouco de estande Desafaz que eu tô na onda, no canto Tipo o Rode, onde? É a filha do Rode, onde? É essa puta! Toma, 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 toma Contra a vida, vem por cima Deixa-lhe, toma, toma Toma, toma, toma Tipo o Rode, onde? É esse o Spire, o Geraldinho, o Peixe Vamos lá, na página, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou tomar aqui, vou tomar O meu compadre Lurinho, que negócio bom é esse, macho, velho? Desmantelho só presta grande Meu compadre Naninho, manda mais uma Vai, senta pro vaqueiro É mais um repertório louro, velho Mas velho é sério, velho trabalhando a vida de vaquejado Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na rapa Puxando o cabelo Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na rapa Puxando o cabelo Olha a pegada do vaqueiro Ela sabe que eu sou da raça maduro Mas ela gosta da pegada diferente Venceu na galapada Tamo na vaquejada Na alvinha da capital Acorda com o vaqueiro Ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da raça maduro Mas ela gosta da pegada diferente Venceu na galapada Tamo na vaquejada Na alvinha da capital Pra acordar com o vaqueiro Ela tá passando mal E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na rapa Puxando o cabelo E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na rapa Puxando o cabelo E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na rapa Puxando o cabelo E senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a botada é bruta É tapa na rapa Puxando o cabelo Olha a pegada do vaqueiro Ela sabe que eu sou da Roça Maduro Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na Galapá Amor na vaquejada Novinha da capital Pra morrer com o Gui Ela tá passando mais Ela sabe que eu sou da Roça Maduro Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na Galapá Amor na vaquejada Novinha da capital Pra acordar aolinha Ela tá passando mais E senta pro vaqueiro Aqui a bodada é bruta Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a bocada é pronta É tapar na rata Puxando o cabelo Mais uma vez assim Aqui a bocada é pronta Senta pro vaqueiro É um colchãozinho de cabelo Que eu aguento Vaqueira testada e diferenciada Sucesso rei vaqueiro Senta pro vaqueiro Me arrastou pra cama Deu aquela sentada Doutor Léo, não é isso? Olha quem disse que vaqueiro A noite cheia de jeito Eu tô doido E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vim sim Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha na sentada Capricha na sentada Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha Ela capricha, capricha na sentada Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha, capricha na sentada Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha na sentada Capricha na sentada Ô raqueira testada, ela capricha na sentada Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela não ama Mas pra ela eu entreguei Quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vim sim Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha na sentada Capricha na sentada Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha, capricha na sentada Ô raqueira testada Diferenciada, ela capricha na sentada Capricha na sentada O vaqueiro aguarda a diferença e a dela capricha na sentada Capricha na sentada Bota na pegada Ô meu compadre Renan de Ziz, o vaqueiro é Quem disse que eu quero voltar, quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Eu que me balança é só meu parentão Desculpa aí, mulher, eu não troco uma Vai no livro Tô no controle da situação Vai ser o bebê O bebê é muito bruto, eu tô Eu te amei, eu te amei, eu te amei O meu orgulho vaza e pega o beijo O bicho sem palavra é homem mesmo Vira o bebê e volto pro teu colo Eu te amei, eu te amei, eu te amei O meu orgulho vaza e pega o beijo O bicho sem palavra é homem mesmo Quem disse que eu tô com saudade, quem disse que eu tô sofrendo Tá mentira, quem disse que eu tô com saudade, quem disse que eu tô com saudade O que me balança é só meu parentão Quem disse que eu tô com saudade, quem disse que eu tô com saudade Eu te amei, eu te amei, eu te amei O meu orgulho vaza e pega o beijo O bicho sem palavra é homem mesmo É só mano mais um, mano minha, mano, mano O que me aboi, eu te amei, eu te amei Mas vamos lá Música Ô bicho sem palavra é homem Só pra recordar o dançamento de ele, mei Preste atenção nessa moça aqui, mei Música Já são quatro horas da manhã eu aqui Desibar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Meu ódio para o lado Vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajude aí Vamos nos unir Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Pêvado e apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Pêvado e apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado tem um cupom Pra beber liberado Eu tô com o cupom pra beber liberado o olho viu Quem nunca sofreu por alguém Aqui a poupada não entra De longe Já são quatro horas da manhã Eu aqui Desibar sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fim Mas eu sei que não estou sozinho nessa Olho para o lado Vários com mesmo semblante Então quem souber de alguém ajude aí Vamos nos unir Agora não dá verdade Agora não dá verdade Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Pêvado e apaixonado Marque aí nos comentários Quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Pêvado e apaixonado Marque aí nos comentários E pra quem foi marcado tem um cupom Pra beber liberado Sucesso Natanzinho Vim quem não ligou Vamos dar mais um aí Um bolo Olha a pegada do rapê Fui Seu minha cidade Moral de Ira Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem ela que eu quero na cara E gosta de se iludir Depois que ela provou não sai mais de cima Ela amou no setinho da pica Quando a Tensinho sai mais de cima É que ela gosta dos cachorros, do zagueiro, descarada Ela não senta, senta, senta Eu não te amo, te amo, te amo, te amo Ela canta, senta, 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 senta Ela canse, me guio, me olhei, olha a pegada do baquê Ela caminou, me guio, me olhei, olha a pegada do baquê É que ela não se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou um perigo Deixo saber que eu não penso na frente E gostar de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim É, eu não vou me sentir Já não tá ficando na dança Não sai mais de cima de mim E o que é? Porque elas gostam dos cachorros E da vaquina dos caras E da vanão do seta, do seta E que ela gosta dos cachorros E da vanão do seta, seta, seta Tchau, tchau, tchau Dos cachorros, zagueiros, descarados Ela não cê E eu não faço Passando os cachorros, zagueiros, descarados Ela não cê, tá cê, tá cê Tratará, tratará Vigui, não liga, não liga Olha a pegada da pate Cadê o gritinho? Só quem tá feliz Joga a mão em cima Só quem tá solteiro Derruba, derruba Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha Vem a boca na sua, sua na minha Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Vem a boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Se tu tá me querendo Então vem cá Vem a boca na sua, sua na minha 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 Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vem a boca na sua, sua na minha 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 Se tu tá me querendo Então vem cá Então aí, por favor, que eu quero ouvir minha turma de água fria na minha bairro. Meu compadre Lulinho, bora fazer mais um, bora. Agora, é pra não se apaixonar. Deserto. Pensa numa canção linda essa daqui. Manda mais um, vai. Escuta aí, meu compadre Orlando. Lulinho, fala de amor. Lulinho, cedência. O pariano de rica, o final de ira. O feitura de água fria. O ver do trabalho e do progresso. O posto eu em defesa, bem no meio do deserto. Pra te fazer tapeto em qualquer situação. Vou inventar seu jardim com rosas de alto dão. Vou regar com lágrimas de sangue. Eu tô pintando a tua cara e cada rosto por esse universo. Eu te venço, pra quem fazer tapento, em qualquer situação Eu tô te vendo, é todo mundo achubindo, tô ficando ceguinho, ceguinho Pode me chamar de louco, mas isso me faz bem Ouvir pra voz, pode vir chegar, eu te abracei, senti tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvir tua voz, pode vir chegar, eu te abracei, senti tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Por isso, por você, é o que você sente Eu tô pegando a tua cara em cada rosto por esse universo Pra ter fazenda perto em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho que mesmo tô ficando cego Pode me chamar de luz, mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar, eu te abracei, senti tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar, eu te abracei, senti tocar, eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Eu gosto nem o edifício, bem no meio do deserto Morena serena da cor do pecado Me destra no chão sem cair no cavalo Isso é mais voo nosso Paixona, Jãozinho, paixona, Jãozinho Paixona, paixona Eu queria ser Sino de trem Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Eu só quero ser Aquela pra passar a noite toda Pra agarrar Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão Sua folga da calmaria Loucura Eu quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua folga da calmaria Loucura Quero amar você Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Eu queria ser Se eleitor de trem Pra viver em sua boca Em toda vaquejada Eu só quero ser Aquela pra passar a noite toda Pra agarrar Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Eu senti amor Sem fazer amor Sem fazer amor E o que? Oh, oh, oh Deixa eu ser sua prisão Sua folga da calmaria Loucura Quero amar você Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Sua folga da calmaria Loucura Quero amar você Quero amar você Deixa eu ser a lenha Da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Sucesso Gustavo e Otigal e Gui Lulinha Vamos simbola Gustavo e Otigal e Gui Lulinha Tô aqui pensando em alguém Será que esse alguém está pensando em mim? Um lado dói, o outro chora, um sento, falta o outro imploro Já passou a ver Dessa relação sofrem dois Só de ter ter E o ganho, o ganho, o ganho A melhor coisa do mundo é um coração vagabundo Que engana todo mundo Mas o meu é bom Somos dois idiotas que não estão juntos Porque eu sofro por Tito Sofri por outro Somos dois idiotas que não estão juntos Eu sou por ela Só por ela Oh, o vilha ruim O churri Oh, o banho Oh, o banho Oh, o banho Oh, o banho Essa relação sofrem dois Onde tem três A melhor coisa do mundo é um coração vagabundo Que engana todo mundo Mas o meu é bom Somos dois idiotas que não estão juntos Porque eu sofro por Tito Sofri por outro E a melhor coisa do mundo é um coração vagabundo Que engana todo mundo Mas o meu é bom Somos dois idiotas que não estão juntos Porque eu sofro por Tito Sofri por outro Oh, o banho Meu compadre Renan Desliza Vaqueiro Boa memória Meu compadre Lulinha Eu sei que tem alguém apaixonado aí hoje Meu compadre Martinho O compadre Osinho também Só que é pros cações apaixonados Que gostam de tomar cachaça na boca do leite Aí Gui Lulinha diz mais ou menos assim Pra tocar seu coração Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que você viaja em um mundo Conheça o povo de tudo Quando sopa e desculpa e vento na cara Faz amor no meio da estrada Me deseja tudo isso e muito mais E muito mais Oh, o bar é deixar ir É ficar longe pra não te causar nenhum problema Oh, o bar é deixar ir Me desejo pensar E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem Melhor Alô, Renan e Sina Água feia, festa Brincou de amor e me deixou de lado Você, mulher ruim Você quebrou a cor de amor e me deixou de lado Por que eu, mulher ruim E agora desiludido, o que é que eu faço? Te ama tanto, foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado Que mentira Que seu amor faz ficar O sol, Josi O amor O amor Vai lá pegar Eu sei que era o som Eu, mas era real Você só me escapando Falou coisas sem sentido Nada tão normal Eu, mulher ruim Na promessa de amor Você me falou Que eu lá vai cantar E foi se afastando E o que? Foi você quem me encolhou E agora desiludido, o que é que eu faço? Te ama tanto, foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado Tô cansado E mentira O seu amor Falsificado Você quebrou a cor de amor e me deixou de lado E agora desiludido, o que é que eu faço? Te ama tanto, foi o meu fracasso Foi o meu fracasso Tô cansado E mentira O seu amor Falsificado O seu amor E o seu amor Falsificado Música E mentira Precisa, meu irmão Tamo junto, misturado Falsificado Peração Perfeitos donde Água fria Perfeitos do trabalho Únco Pega-lum Perfeitos do Aguacília Não separa Eu sou Seu fogo Você me abraza E a água de chuva É nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo Você grita A gente briga Mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Eu quero ouvir você Depois 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 Já tá na pegada, vai O meu coração É teu Antônio Teu Seu coraçãozinho É meu Todinho Todinho Meu O meu coração É meu Todinho Teu Seu coraçãozinho É meu Todinho Todinho Meu Oh 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 Olha a pegada Dos aqueles Que eu vi Eu vi o seu Olha a pegada Sinta-se abraçado Que energia Que energia maravilhosa No cinema Não vai de volta Não vai de volta Carinho Plano Assunto Ao longo do dia Sai do Se você quiser Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você Meu bem Dessa nossa estrada Solta é na belas praias E cachoeira Aonde o vento é planta Onde não haja quem se emposar A nossa felicidade Vamos lhe dar A vida A vida A vida O vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Água fria Sai 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 do Uber Eu vou parir na reina Eu sou uma da mais uma, uma da mais uma Uma da nevasse, uma da vacina, né? Um, dois, três Sai do Uber É a rumba, é a rumba, é a rumba É a rumba, é a rumba, é a rumba É a rumba, é a rumba, é a rumba, é a rumba É a rumba, é a rumba, é a rumba É a rumba, é a rumba E o quê? Eu tô ali em cima, baço, o mercado, o mercado Tirado e desvandelo de me beijar, fazer amor Aqui não tem limite, é água fria Sai, sai do meu Pega aí o centro, é isso? Super fantástico, amigos que vão estar comigo No nosso balanço Vamos cantar Vai ser uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balanço O que eu prefiro É por você, o meu coração e o reino Eu sou feliz Por isso que estou aqui Não me quero viajar nesse balanço Vai embora, super fantástico E o mundo fica bem mais divertido Super fantástico Não me dá nova de tudo E o mundo fica bem mais divertido Eu sou feliz Por isso que estou aqui O que eu quero viajar nesse balanço Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar, ótimo todo dia Poder me ver Feliz pra sempre Fazer valer Apeno amor da gente Humor Ui, 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 ui Ei, ui, ui Ifulness E por amor de afim me farei todo o que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me farei todo Se você já comigo, eu tô com vocês E pra tudo de mim vale a pena Estar contigo até eu ter uma cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria, e o que? Te amar, te amar E até mesmo estar Antigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre E fazer valer Apeno amor meu compadroninho Banda a pegar aí vai Apeno amor meu compadroninho Apeno amor meu compadroninho Meu compadroninho Meu prefeito O rei da Rela de Rio O rei da Rela de Rio O rei do trabalho do progresso Obrigado, obrigado gente A dor do parque é grande, mas nós vamos ter que partir Obrigado Renan, Zinza, obrigado Tamo junto e misturado Abraço embora, meu compadre Nandinho Gente, um cheiro no coração de você Meu prefeito Renan Renan, Zinza, que Deus abençoe você e sua família Você é a filha, né? Não é o que ele falou, cara, filha Não sei, sei o que falaram Meu compadre Meu compadre Orlando, Orlando Tapajós Meu compadre velho, tamo junto e misturado Deus abençoe você e sua família Tamo junto e misturado, minha irmã, abraço embora, vai Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai Teu cheiro Empregue-noi na almoça Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei Mas só sei Te amar, te amar Compartei a sua Livrar, esquecendo Largar na minha vida sabendo que não dá Ele ia esquecer esse amor E que só me maltrata, bate e bate Imagina o lindão do Jerôme Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ele ia esquecer esse amor Verão da puta Que só me maltrata, bate e bate E machuca O lindão do Jerôme Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo A luz que só penso no teu beijo Vou salvar pra tu já Segundo as mãos É uma, dois, três É sua, meu amigo É a semana que eu sou de Deus Obrigado, gente Obrigado, Aguafim Obrigado, minha Bahia Obrigado, meu povo Obrigado, meu Deus O cheiro do coração de vocês Fiquem todos com Deus Obrigado, obrigado, obrigado Minha Bahia Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus O cheiro do coração de vocês Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado.